Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vambora falar de BBB? É, esse paredão tá dando o que falar. Fiuk desabafa após votar em Arthur e diz Como é que eu vou votar no meu pódio? Gilberto curtiu o quarto do líder com Fiuk após a formação do 15º paredão com Arthur, Polk e Camila na Berminda. Na ocasião, Gil indicou Camila e Fiuk, votou em Arthur. Fiquei mal, mas como é que eu vou votar no meu pódio, Gil? Independente de tudo o que a gente viveu, como é que eu faço isso? Indagou Fiuk, que tinha como opções votar em Arthur ou Juliette. Eu acho que ele ficou mais chateado pelo que tu falou sobre. Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E não se vota no seu pódio. Só que tu estava nervoso e falou o que seu coração sentia. E está tudo certo. Independentemente de qualquer coisa, vocês nunca votaram em mim, justificou Fiuk. A Camila nunca votou em mim. Eu acho que você não teria coragem de botar Emma no paredão, apontou o pernambucano. Não sei, mas passaria na minha cabeça por pensar que você falou na dinâmica do jogo. Mas não sei se eu teria coragem de fato, disse Fiuk. E aí, pessoal? Fiuk votou no Arthur, mas parece que bateu um arrependimento. Será? É jogo, né? Às vezes a pessoa vota, depois fala que se arrependeu. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.